Governador Helder Barbalho, acompanhado de outras autoridades políticas do Estado, inauguraram nessa manhã a nova escola, a nova estrutura da escola estadual Dom João VI. Desde 2013 a escola estava desativada e desde 2021 a ordem de serviço foi assinada para o início das obras. Hoje em 2024 a escola está sendo devolvida à comunidade capanemense, lembrando que essa escola faz parte da história educacional da cidade de Capanema, já formou diversas pessoas, diversos alunos. Antes a capacidade da escola era para cerca de 1.200 alunos. Hoje com a ampliação de novas salas de aula, são cerca de 25 salas de aula, a ampliação do bloco de salas é essa capacidade mais que duplicou de atender ainda mais alunos nessa instituição. Além das salas de aula, todas climatizadas e modernas, a escola recebe também um auditório, laboratório de informática, biblioteca, também um espaço para a direção escolar, um espaço todo no segundo piso, onde vai abrigar toda a direção da escola, diretores, professores, um espaço de convívio para os professores, banheiros modernos, um espaço de convivência para os alunos. Enfim, a escola entregue nova, ampliada, além de reformada, ampliada, uma nova estrutura moderna para atender a comunidade escolar capanemense. E além de tudo isso, antes a escola não possuía uma quadra esportiva, coberta, e hoje essa nova escola Dom João VI possui agora essa quadra esportiva, coberta, que também vai atender a comunidade escolar. A entrega foi feita na manhã de hoje pelo governador do estado e várias autoridades, tanto do estado quanto do município, e é mais um presente devolvido à comunidade capanemense.